Salve gurizada, beleza pura? Começando mais um episódio aqui no canal Combination e hoje a gente tem novidade. Vamos conhecer o Passat GTS Pointer 1984. Vamos lá, vocês devem estar se perguntando o que que deu no galo que agora ele está com o Passat aqui no canal. Bom, eu tenho uma história muito longa com o Passat, quem é mais próximo a mim sabe que eu já tive o Passat e precisei me desfazer do meu último Passat para a gente estar arrumando a jabiraca, entrou a pandemia, enfim. Hoje a gente conseguiu novamente um Passat e eu estou trazendo ele aqui para o canal Combination para vocês estarem conhecendo um pouco mais sobre essa versão e também conhecendo um pouco aqui da minha história com o Passat. O Passat chegou aqui no Brasil em 1974, um ano depois de ter sido lançado lá na Alemanha. O projeto dele é basicamente derivado do Audi 80, que vem lá de outro carro que a Volkswagen adquiriu na década de 60 a NSU. Então o projeto mais ou menos vem daquela década lá, depois foi aprimorando que chegou até o Passat aqui. Dia 21 de junho o Passat foi apresentado no Brasil de 1974 e por incrível que pareça, no dia 21 de junho a gente foi buscar esse Passat aqui lá na cidade de São Carlos em São Paulo. Só que eu não consegui chegar com o carro até em casa e essa história eu conto para vocês durante esse vídeo. Eu aprendi a dirigir num Passat, o meu primeiro carro foi um Passat iraquiano. Eu já tive alguns Passat e um dos Passat que eu tive que mais me marcou foi um Pointer 88 e também um GTS 83 Azul. Esse último pacato, algumas pessoas até conhecem ele, conheceram. Então eu tive que me desfazer na época, em 2020, desse carro para dar o start lá na recuperação da jabica. Só que acabou entrando a pandemia e como a gente trabalha com o evento, eu usei o dinheiro do carro para a gente se manter durante esse um ano e meio aí que a gente ficou parado sem evento. E agora, eu dando uma olhada nos classificados, depois da gente ter vendido a Kombi e tal, eu achei esse Passat aqui um 84 também. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes que são referentes da versão 84, que é só dele mesmo. Então, acabei mostrando para o meu irmão e ele gostou do carro. Eu falei, pô, Fernando, o que você acha da gente rachar aí o carro? Cara, vamos lá, vamos ver se eu consigo um desconto lá no carro, né, para a gente comprar e tal. Eu consegui esse desconto e negócio fechado com o Passat, cara. Fui lá buscar o Passat, mas no meio do caminho ele deu problema na válvula do aquecimento. Vazou toda a água ali do sistema de arrefecimento, né, esse carro é arrefecido a água. Eu, como já sei que esse sistema, às vezes, pode apresentar problemas se o carro está parado há muito tempo, levei as garrafas d'água, levei bastante água, mas não teve jeito, cara. No máximo que eu consegui chegar foi até a cidade de Itu. Inclusive, o Brogio me deu um auxílio lá em Piracicaba e depois eu deixei ele lá na garagem do Thiago Abreu em Itu. Então, como a Kombi estava subindo para São Paulo, eu meio que casei o frete, né, para o Guincho subir com a Kombi e trazer o Passat para cá. E agora a gente está feliz, né, porque novamente a gente tem o Passat novamente aqui na garagem da Kombination. E também é um novo momento, porque junto com os Hercules, a Kombination, todo mundo sabe aqui, acompanha nós, a Kombination é uma combinação. Então eu quero fazer essa combinação dos carros também refrigerados a água aqui no canal. E o Passat é o start disso para a gente, esporadicamente, trazer alguns carros refrigerados a água e a gente contar um pouco da história aqui no canal para vocês. Uma outra novidade também é que a gente se desfez da Kombi Picape, da vovó Spiga. Ela foi para São Paulo e por isso que esse Passat está chegando aqui. Na verdade, a Kombi não foi vendida para comprar o Passat, mas o que acabou acontecendo é que o meu irmão não vai mais voltar da Austrália para morar no Brasil e eu estava cuidando da Kombi, não estava podendo andar, que o carro não era meu. Então eu falei com ele, Felipe, vamos vender a Kombi aí, cara, porque estou tendo que cuidar do carro, o carro parado também estraga. Então a gente decidiu vender essa Kombi. A vovó Spiga foi lá para São Paulo, para o Rodrigo, um grande amigo nosso do Metropolitan Volks, que inclusive nos recebeu muito bem e a Kombi também chegou num dia muito importante para ele, no dia que o filhinho dele completava um ano de idade. Então ele convidou a gente para a festa, eu já aproveitei para a gente levar a Kombi para lá e participar da festa também de aniversário do filho dele, acabamos revendo os amigos. Foi um momento realmente muito legal, cara, lá descendo do guincho, deu um trabalhão, mas deu tudo certo no final das contas. A gente vai conhecer então um pouco dessa versão do Passat Pointer 84, ele foi lançado o GTS em 83, substituindo o TS, ele veio em 83 com essa frente aqui com os 4 faróis quadrados e para-choque de ferro, 83 e 84 é a mesma frente, em 85 ele já ganhou o para-choque envolvente, mas o que que diferencia esse 84 com o 83? Basicamente o friso aqui é preto, porém o dono achava que era inox assim e acabou tirando, isso daqui depois eu vou ter que arrumar no carro, isso daqui é preto, esse detalhe é preto, aqui em cima o friso da porta aqui é preto também, 83 aqui é cromadinho, entendeu? 84 vem preto. Aqui atrás o modelo 84 ganha esse borrachão na tampa do porta-mala e aqui na lanterna traseira o friso dele é preto, no 83 o friso é cromado, então só 84 tem o friso preto e só 83 tem o friso cromado. Ele vem com essa faixinha aqui, é um adesivo colado, ele vem com essa faixinha aqui, o TS se eu não me engano também vinha, o GTS Pointer vem, e em 85 quando ele ganhou o para-choque envolvente, mudou esse friso aqui também, ele ganhou também em 85 as faixinhas aqui embaixo na caixa de ar. Outro detalhe também que a gente vai ver depois na parte mecânica é que 84 ele já vem com ignição, 84 ele ganha os bancos Recaro Comfort, 83 ainda não tem esse banco, então 84 ganha esse banco aqui, o Recaro Comfort que a gente chama. O painel do TS ele é composto pelo Contagiro aqui no meio, e também ele tem um console central, com um voltímetro, o vácuo e o relógio. Aqui ele tem o botão do ar quente, os controles do ar, isqueiro e a ventilação. Eu tive sorte de achar um Passat muito inteiro e pouco rodado, esse daqui está com praticamente 58 mil quilômetros originais. O painel dele aqui, o Passat geralmente racha aqui por causa do sol, tipo o painel da Brasília, que costuma rachar muito. Esse painel também está muito inteiro, foi um dos pontos fortes na hora de comprar esse carro. Questão da parte interna também, de todos os bancos estarem perfeitos, o estofamento dele está bem certinho, os forros de porta também não tem furo de alto-falante, nada, essa manivela aqui não é dele. Então eu já tenho a manivela certinho para colocar, no caso a manivela original do Passat é essa daqui, com essa tampinha aqui, com esses aros, está vendo? Essa daqui é o modeluzinho original. O forro de teto desse carro aqui, cara, ele está muito zerado, tanto a parte traseira aqui também, do estofamento, GTS ele conta com o apoio de cabeça do banco traseiro e também o descanso de braço, que fica aqui na parte central. Esse tecido aqui, a gente chama ele de navalhado, parece um veludinho, né? Então ele é o tecido navalhado. Apesar dele ser um carro pouco rodado, ele tem alguns detalhes, principalmente de pintura, e na lataria tem alguns detalhes também, né? Ele tem, tipo, algum amassadinho aqui, aqui na porta ele também tem outro arranhado, porém, na hora de comprar um Passat, a gente tem que levar em consideração os vincos dele. O Passat, ele tem um vinco muito evidente, que é esse vinco aqui, ó, da lateral toda. E esse carro aqui, ele está bem original. Inclusive, praticamente toda a pintura desse carro aqui é original, né? Então a gente vê um carro bem vincado, de fora a fora. Um outro detalhe também, que na hora que eu vi a foto do carro, eu consegui decifrar que ele era um Passat muito bom por causa desses dois arremates aqui, ó. Aqui em cima tem um arremate e aqui embaixo tem outro arremate, que é o que faz a ligação da grade frontal com esse aro do farol que circula aqui. Ele tem mais essa máscara também e os faróis são todos Rossi, né? Que saía original com ele. Acho que depois, em 86 ou 87, teve algum ano ali que ele veio com o original CBR. O Rossi deixou de ser original do carro. Porém, 83 e 84, eu tenho certeza que os faróis são Rossi. Aí, a versão 1.6, que foi fabricado até maio de 84, ele vem escrito o GTS. A partir de junho, quando ele ganhou o motor 1.8, aqui esse emblema sai fora da grade, o GTS, e ele vem o emblema 1.8, né? Junto com esse emblema 1.8, ele deixou de ter as rodas 13 polegadas e ganhou as rodas 14 polegadas, as famosas Snowflakes. Esse carro, ele é muito original. Apesar dele ter essa pintura desgastada, aqui a gente consegue ver que todos os emblemas estão na posição certinho, nunca foi tirado, né? Aqui também, o emblema do Passat, aqui, ó. Junto com o GTS, o pointer, bem gasto, está na posição original. Então, na hora que eu vi a foto, por mais que o carro esteja com essa pintura aqui, ele quer dizer que é um carro bem original, sem maquiagem, né? Eu preferi muito e prefiro comprar um carro assim, do que um carro maquiado. Outro item raro é o para-choque original. Quando o para-choque do Passat não é original, aqui na Polaina, nessa ligação, ele falta um pouquinho, né? O para-choque que não é original, ele chega mais ou menos até aqui, faltando um pouquinho. Então, dá mais vão aqui, né? Ele fica com um vão maior aqui, entre o para-choque e a lataria do carro. Detalhes, assim, de Passat que eu conheço ao longo do tempo, de ter algumas versões também, né? E o que me fez identificar esse carro aqui, lá no Marketplace, como um bom carro para a gente ter aqui, e ir fazendo aos poucos. Na verdade, agora, a nossa prioridade é arrumar a junta do cabeçote, que acabou queimando, mas eu vou mostrar para vocês a parte mecânica dele também, que está bem original. hoje, o Caio é o meu assistente aqui. Lavei, passei até e inserei o pretinho no pneu. Esse Passat aqui, ele ainda tem um motor MD, né? Que a gente chama o famoso bielinha, que como tu identifica um bielinha para um bielão, a grosso modo, né? A saída da água aqui, ó, ela entra aqui no cabeçote e na parte da frente, o bielinha. O bielão entra aqui atrás. Ele tem um carburador mini progressivo, que é um Weber. O cofre dele está bem original, tanto é que os cabos de vela ainda são originais, que saiu com ele, né? A gente tem, assim, um babadinho de óleo, mas isso é porque a junta ressecou aqui, ele acabou babando um pouco de óleo. O carro acabou de chegar, então, isso aqui a gente ainda vai dar um talento, né? Eu estou mostrando aqui para vocês em primeira mão, o Passatzinho, cinza nobre, que acabou de chegar aqui na Combination, e também mais detalhes. A válvula que eu falo para vocês, é essa válvula aqui, ó. Então, ela ressecou, e acabou vazando toda a água. Eu fiz essa ligação direta, lá em Piracicaba, o Brogio fez isso para nós aqui lá na estrada, para andar um pouquinho mais, mas não adiantou. Como a junta do cabeçote queimou, ele acabou passando um pouquinho d'água ali para o cilindro, que deu muita pressão no sistema dele, que pode ver aqui, ó, chegou a vazar água aqui por cima, tá? 84, o Passat, ele já recebeu a ignição eletrônica. Eu lembro que o meu 83 não tinha, então o 84, ele passou a receber a ignição eletrônica na parte mecânica. Esse é um carro bem original, eu não pretendo modificar muita coisa nele na parte de mecânica, eu só acho que o câmbio dele é um 4 marchas, muito curto, parece que eu estou andando de Kombi. quero alongar para 4 marchas longas, mas se eu não conseguir fazer essas 4 marchas longas aí, talvez colocar um câmbio de 5 marchas, que não é muito a minha intenção, minha intenção é deixar esse câmbio aí de 4 marchas, né? Então agora a gente tem esse serviço pela frente, tirar aqui o cabeçote, vou ter que dar uma planeada e trocar essa junta aqui, né? E dar uma revisada aqui na parte mecânica dele. Por que que isso aconteceu? Porque é um carro que ficou parado muito tempo, então ressecou as peças ali, e refrigeração, a água realmente, ela requer uma atenção maior, né? Para a gente não ter esse problema. Tanto é que na hora que eu saí de lá, estava só dando uma gotinha, e eu conversando com o Rodrigo, que me vendeu o carro, ele falou, não, cara, acho que dá para ir assim, só leva aqui a água aqui, para tu ir conferindo. Só que rodei uns 70 quilômetros ali, aqueceu e esfarelou realmente a válvula, e acabei tendo esse problema aí no meio do caminho. Já está chegando algumas peças que eu comprei, essa peça aqui é a que me deu problema no meio do caminho, eu achei a original, né? É a válvula ali do ar quente, ó. E também já comprei algumas mangueiras do radiador, Gates, né? Essa mangueira Gates é a melhor que a gente tem no mercado, e é da linha de montagem. Difícil de achar essas mangueiras aqui, achei no mercado livre, e como eu vou fazer a parte do cabeçote ali em cima, já comprei as mangueiras, para a gente estar fazendo a substituição ali. Então assim, a gente começa mais uma saga aqui no canal Combination, para deixar esse carro mais bacana que a gente conseguir. Pouco diferente do Audi 80, o Passat tem a traseira Fastback, o Audi 80 é mais sedãzinho, então o Passat aqui B1, que essa aqui é a carroceria do Passat B1, ele tem a traseira Fastback aqui. Cara, é um carro que eu gosto pra caramba, gostoso de andar, já tive gol, nada contra gol, aí quem tem gol, mas a minha preferência realmente é por Passat. Tenho também uma Paraty, que futuramente vou mostrar para vocês aqui, um pouco da Paraty, contar um pouco da história também. O Passat com certeza, ele tem um cantinho no meu coração, junto com a Kombi. Então, a gente está feliz, dessa nova aquisição, aqui que a gente fez, para a garagem da Combination. E agora é questão de tempo, e mexendo aos poucos, porque a gente sabe que cada coisinha que a gente vai fazer no carro hoje, custa muito caro as coisas, mas, aos pouquinhos aí, a gente vai deixando ele em ordem, e o projeto vai saindo, e vocês poderão acompanhar, na playlist, desse Passat 84, GTS Pointer, cinza nobre, aqui no canal Combination. Foi trocado a palheta, o antigo proprietário guardou a palheta original, aqui, que eu vou restaurar depois, para estar colocando. Ela é de vareta, diferente dessa nova. Então, é um carro que a gente vai manter bem, assim, a originalidade dele. A borracha do Mala, ainda é original, mas já está bem mordida, isso aqui, futuramente, a gente vai ter que trocar também. Ele tem mais um detalhezinho aqui, ó, na tampa traseira, para ajeitar. Isso aqui ainda está com a roda original, mas, futuramente, a gente vai fazer ela 15, tala 8. Lá com o nosso amigo Ricardo, da Taluda Rodas. E fica um projeto bem legal, né? Vale a pena a gente relembrar um pouco aí, do nosso Passat, da garagem antes, que era o Pacato, que vai ser, basicamente, o mesmo projeto desse aqui. É mais uma saga que se inicia, só que a gente vai bem devagarzinho, porque a minha prioridade, realmente, agora, é a Jabiraca, que está lá no Jonas. A gente precisa terminar a funilaria dela, e depois mandar para a pintura, e depois montar. Só que até aí, envolve muitas coisas. Então, por isso que esse carro aqui, são poucos detalhes, hoje em dia, na hora de comprar um carro, como aconteceu esse daqui, eu prefiro achar algo assim, que seja legal, poucas coisas a fazer, para a gente não ficar quebrando muito a cabeça, né? Então, eu parti por esse princípio aí, de pegar um carro em ótimo estado, bem original, com poucas coisas a fazer. Ele tem alguns detalhes, como vocês viram, ali na parte da pintura, algum tipo de estética, alguns amassadinhos, e alguns pequenos pontinhos de ferrugem. De resto, a parte interna dele, é muito original, muito novinha, parte mecânica também, tirando o que aconteceu ali, está tudo certinho, e a gente vai deixar mais revisado ainda. Então, o carro confiável aí, para estar rodando na estrada. O que pega mesmo, é o câmbio dele, de quatro marchas, que eu acho que a relação é muito curta, Estou atrás de um câmbio, quatro marchas longo, e conforme eu for mexendo no carro aqui, trazendo outros episódios, a gente vai conhecer um pouquinho melhor aí, das caixas, que tem a PB, que é quatro marchas normal, a PN, que é o quatro marchas longo, que antigamente tinha o câmbio longo, vinha até um embleminha, assim, no painel do carro. Cara, Passat, ele chegou no Brasil em 74, 76, chegou a versão TS, quatro faróis redondo, que em 79, ele passou a ter um farol quadradão, TS ainda, até 82, 83, virou GTS, e 84, a partir do segundo semestre, junho, virou GTS Pointer, com motor 1.8, esse aqui é meio raro, um GTS Pointer, com motor 1.6, vielinha, mas legal, estou curtindo ele, acabou de chegar, estou curtindo que, a gente conseguiu fazer, essa aquisição, a espiga se foi, que não era o meu carro, mas agora, eu tenho um carro em parceria, com o meu irmão, para a gente ir fazendo, e matar, assim, aquela saudade, daquele carro, que eu perdi, na pandemia, que foi o meu Passat, GTS 83. Beleza gurizada, vamos nessa então, mandando aquele alô, para os nossos apoiadores, aqui do canal, a M3 Auto Parts, Volks House, e Alto Vidros Verde, lá de Curitiba, comentem aqui, para nós, o que acharam, do novo integrante, da garagem Combination, e aos pouquinhos, a gente vai trazendo, a história, de outros Volkswagen, refrigerados a água também, eu conheço, bastante pessoas, que tem uns carros, bem legais, bem originais, bem bonitos, como a gente gosta, de apresentar, aqui no canal, e junto disso, trazer um pouco, de conhecimento, então, comentem aí, o que vocês acharam, desse novo momento, aqui no canal Combination, Também, quem não é inscrito ainda, a gente convida, para se inscrever, dar aquela fortalecida, para nós, e também, deixar o like, e compartilhar, se possível, um forte abraço, estamos de volta, na sequência, fiquem com Deus, Combination, good times, good vibes.